Boa noite, boa noite Murilo, boa noite para quem vai assistir a nossa resenha da semana, a nossa segunda né, porque quem perdeu sexta-feira... Não, a da semana é a primeira, porque a semana se inicia hoje. E o Murilo já começa me cornetando. É, boa noite né, minha indelicadeza, já fui indelicado mesmo, mas boa noite ao Filipão, boa noite ao Gustavo aí, que está nos bastidores hoje, nosso exímio diretor da nossa live. Não tem como mostrar o Gustavo aí, Filipe? A gente dá um jeito de mostrar. Aparece aí, Gustavo. Espera aí. Fala para ele, abriu o link aqui. Nosso diretor aí, o Cascão. Aparece, é, tudo ao vivo é assim, não estava nem combinado, aí eu faço uma dessa, é, é o Murilo fazendo... Faz parte. E hoje eu estou de Borussia Dortmund, Borussia Dortmund não, Bayern de Munique. Borussia Dortmund daqui a uns dias. Morilão, fazendo uma retrospectiva aí, fala um pouco o que você achou da live com o seu Severino, sexta-feira, para quem perdeu. Ah, foi bom, hein? Resenha foi boa, o papo foi bom, hein? Muito assunto. Teve cornetagem, teve de tudo, né? Teve, teve zoeira, teve papo reto, teve umas ideias aí da hora, foi boa. Foi boa. Quem perdeu, tem que fazer, né? Só você entrar no canal aí, está gravado, mas, pô, ao vivo era melhor, né? Com certeza, dá para ter mandado mensagem que ele respondeu a todo mundo que participou, né? Respondeu, inclusive o Cleiton que deve estar assumido aí, né? O Cleiton. E prometeu a camisa ao vivo aqui, né, Morilão? Prometeu uma camisa, do Corinthians aí, ou de qualquer time que o Willian jogou, prometeu uma camisa para nós aí. Não importa se demora, ele entregando a camisa. Por falar em camisa, eu já vou antecipar aqui, ó o Gustavo aqui, entrando aí na live. Esse é o nosso diretor, gente, tá? Não estou vendo ele. Eu acho que está dando interferência porque a gente está no mesmo ambiente aqui. Está dando interferência mesmo. Eu acho que ele tinha que aparecer do seu lado aí, só mandar um salve aí, só. O Bruno é muito de falar, né? Chega aí, Gu, dá um salve aí para quem está na live aqui. Olha o Gustavão aí, ó. E aí, gente, boa noite para todo mundo. E aí, Gu? Vou acompanhar aí a live pelos bastidores. Beleza, Gu? Esse aí entende de videogame, hein? Esse é o cara dos videogames. Não, esse é o gênio. Você conversa com ele sobre jogos, videogame, essas coisas, o cara é o gênio mesmo. É bom pra caramba. Não é? Murilão, por falar em live, em premiação, a gente tinha divulgado na live de sexta-feira que ia ter sorteio, mas como não conseguir pegar com as empresas que ia dar os brindes para a gente sortear, eu já vou adiantar aqui, sexta-feira a gente tem live com o Sérgio Soares, que a gente já fez a live com ele, mas o técnico tem muito pouco, muito pouca voz, né? Tudo que acontece é na culpa do técnico. Então, sexta-feira a live é pra falar mais sobre como que é a vida de um treinador, os bastidores, toda essa parte por fora de quatro linhas. Flavinho vai estar com você? Não entendi. Flavinho vai estar com você? Não, o Sérgio Soares que a gente já fez a live. Não, eu sei, mãe. Você vai fazer junto com o Flavinho? Porque eu tenho aula sexta. Não, eu vou fazer com ele aqui na página mesmo. Ah, entendi. Eu também não vou fazer um sorteio. Aí já aproveitando, a gente vai fazer alguns sorteios aí de sorvete, do boné da empresa do Sérgio Soares, coxinha. Pra quem gosta de fardo de cerveja, vai ter sorteio também. Então, quem quiser assistir a live sexta-feira aí, além de ter um convidado diferente e falar de um papo diferente, vai ter sorteio também. Eu me interessei por esse sorvete aí, cara. Sorvete é lá do sorvetão, que a gente vai falar depois. Me interessei aí pelo sorvete aí. Murilão, falando de ferroviária, vamos começar falando da série D. Enquanto a gente está aqui na live, a gente está acompanhando também, está jogando Corinthians e Atlético Goianiense. Acabou agora o primeiro tempo. Ó, o Gustavo perguntando aí, ó. Se vão sortear um Play 5 também. Olha, o Sony, patrocina nós aí. Não é? Quem sabe um dia. Patrocina nós, Sony. A gente aceita. Murilão, hoje aconteceu aquilo que a gente sempre falou lá atrás, né? Não adianta ter melhor campanha, porque agora o campeonato é outro, né? É, agora começa o novo campeonato, né? É, mata-mata. Agora é matar ou morrer. E já tivemos zebras hoje, né, Murilo? O Castanhal, que fez a melhor campanha no geral, acima da ferroviária. A ferroviária foi a segunda melhor campanha. Começou com um resultado perigoso fora de casa, né? Perdeu de 2x0 fora de casa, e agora vai ter que buscar o resultado em casa. Lembrando que na Série D não tem o gol fora. Então, se for 2x0, 3x1, é pênaltis. É, o motoclube não é um time bobo, né? Sempre disputa a Copa do Brasil, tudo. Mas agora é outra competição, né? Esquece a primeira fase. Até o quarto colocado, o time que passou aí na... O pior colocado pode ser o campeão da Série D. Exatamente. Mata-mata não tem favorito. E você vê que foi tudo equilibrado os confrontos, né? Tirando esse do motoclube, é lógico que na volta tudo pode acontecer. Mas o América empatou em casa com Itabaiana. Penharol ganhou de 1x0 só do 4 de julho. O Retro e o ABC empataram por 1x1. O Galvez joga amanhã com o Guarani de Sobral. Sergipe e Campinense foi 2x2. Paragominas ganhou de 1x0 do São Raimundo. O Atlético e o Juazeirense empataram 1x1. Caldense ganhou de 1x0 da Aparecidense. O Cianorte e o Cascavel 0x0. Rondonópolis 2x0 no Boa Esporte. Boa Esporte que estava no grupo da Ferroviária. Sim. O Caxias ganhou de 1x0 da Portuguesa. A Ferroviária que empatou 0x0 com o Brasiliense. O Esportivo que perdeu em casa do Santo André. Esse eu acho que a gente pode falar como um favorito. Que o Santo André conquistou um belo resultado fora de casa e agora joga em casa. O Uberlândia foi 1x1 com Nova Mutum. E o Bangui já envide 1x1. É, não é nada assim, né? Que não possa se reverter no segundo jogo, né? Eu acho que está tudo em aberto ainda. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Não. Eu acho que só a questão ali do outro 2x0 lá que você mostrou. O Motoclube ou Castanhal. Não, esse aí do União Rondonópolis contra o Boa Esporte. Eu acho que é o único que, pra mim, já matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta. Não sei o que eu acho. O Boa Esporte, depois que ele perdeu da Ferroviária, parece que desandou o time, né? É, mudou muita coisa, né? E o União Rondonópolis é assim. Quando eu lembro a Copa São Paulo que veio jogar aqui, né? Os meninos da base eram bons, né? Eles têm alguns jogadores da base lá. Eu não acho, assim, nada, a União passar, não vai ser nenhum resultado absurdo, não. Eu acho que já passou, né? Eu acho que vai segurar um empate lá. O da Ferroviária dá um pouco de medo, né, Murilo? Ferroviária... Eu acompanhei o jogo lá pelo Araraquara Agora Esportes. Aproveitar e mandar um abraço pro Ilha, pra Geisa, pro Dieguinho, pro Rafael Zocco e o Flavinho. Parabenizar por mais uma transmissão. O Ferroviária jogou melhor no segundo tempo, principalmente. A lã mineira sentiu o jogo e depois acabou saindo. Foi onde abriu espaço pra Ferroviária que dominou o jogo. E eu estranhei só o Elano não colocar o time pra cima, não fazer o time ir pra cima uma vez que o time tava jogando melhor, né? E a gente sabe que mata-mata, se puder ganhar de 1x0, dá mais tranquilidade pro jogo de volta, né? Então, mas aí se você pensa, se ele abre o time, bota o time pra frente, aí num contra-ataque, sai o gol do Brasiliense, pode ferrar todo o planejamento. Eu vejo esse resultado de empate, ainda mais fora de casa, com bons olhos. Porque ele vai ter que fazer aqui. Aqui ele é obrigado a colocar o time pra frente pra ganhar o jogo. Aqui o Brasiliense vai vir pra fechar a casinha, pra no mínimo levar pros pênaltis. Esse é o problema também, né, Murilo? É. E num passado não tão distante, e distante também, a gente já sofreu com isso, né? Principalmente ano passado, que acho que foi o mais vergonhoso, né? Porque o time adversário tava com vários suspensos por Covid, teve que improvisar jogador, e mesmo assim classificou e a gente acabou sendo eliminado na arena, como já aconteceu outras vezes também. De empatar fora e ser eliminado ou até perder um título dentro da arena. Então, pra quem é torcedor das antigas, preocupa também esse resultado, uma vez que a ferroviária dominou o segundo tempo, né? É, o retrospecto, se a gente falar assim, no caso você tá falando de retrospecto, se a gente olhar pro passado, é complicado porque você vai ficar lembrando, você vai ficar assim, poxa, já perdemos campeonato, já perdemos jogo, já perdemos título, já fomos eliminados. É difícil, mas assim, eu, eu acho, eu ainda mantenho a confiança aí na ferroviária. 0x0 foi bom. Eu acho que foi pior que o brasiliense, porque aqui o brasiliense vai ter que sair pra cima. Se a ferroviária jogar na marcação alta ou jogar na marcação baixa, vai ter espaço pra contra-atacar de qualquer forma. No erro de saída de bola, ou numa jogada, um ataque mal sucedido do brasiliense, a ferroviária vai poder ir pra cima do brasiliense, porque aqui eles vão ter que vir pra cima. Se eles virem aqui pra falar assim, ah, vamos tentar levar pros pênaltis. Dificilmente eles não vão tomar, não irão tomar gol, né? Porque a ferroviária conhece o campo, o gramado. Assim, o estádio do brasiliense é muito calor lá, não que aqui não seja, mas... Só que o brasiliense, o Ramizadez, também conhece bem o nosso estádio, né? É, mas não aguenta tanto, né, Felipe? Ele já tá... Assim, nada contra o Alain Mineiro, é ídolo da ferroviária, mas assim, ele sempre é acima do peso, nunca tá na forma. Complicado. O duro é a lei do ex, né? Que quando ela acontece... É, não pode acontecer isso, né? A lei do ex. E a ferroviária vai ter que ficar esperta também, com os jogadores experientes que o brasiliense tem, como por exemplo, hoje, o que aqueles Elovem e Santos quis apitar a partida foi brincadeira. No primeiro tempo, ele até teve um desentendimento com o Elano, que foram parceiros de time no título do Santos na Libertadores. Tiveram um desentendimento porque o Zé Love tava querendo mandar na partida e apitar a partida. E aqui, a ferroviária vai ter que se impor, né? Ele sempre fez isso, né? Desde a época do Santos. O Zé Love, quem conhece o Zé Love, foi o jogador de uma temporada também, né? E o Elano conhece bem, sabe como marcar ele, né? É, sabe como marcar, já conhece a peça. É esquentado. Acho que a ferroviária pode aproveitar dessa... Tipo assim, aproveita que o cara é esquentado, tenta cavar em uma expulsão, tanto dele como do Jorge Henrique, também que é outro jogador esquentado. O Jorge Henrique eu preciso consultar aqui, mas eu acho que ele nem entrou em campo hoje. Nem entrou em campo, é. É, talvez esteja se resguardando, tá machucado, não sei. Mas é tudo jogador acima da idade, né? A ferroviária tem um time mais jovem. Jogador antigo, né? É. Não, claro, panela véia é o que faz comida boa, né? Mas, assim, para aguentar 90 minutos é complicado. Tirando o Cristiano Ronaldo, né? Ele é a estratosfera, ele é a diferença para qualquer outro jogador, né? É, ó, o Jorge Henrique, ele não começou a titular, começou o Zé Love e o Alain Mineiro, e os que entraram depois, no decorrer do jogo, o Jorge Henrique não entrou. Como o Brasiliense não divulga os relacionados, não dá para saber se ele estava no banco. Mas não jogou o Jorge Henrique, não. É, ele pode jogar aqui na arena, né? É, até porque é aquele negócio, né, Murilo? Próximo jogo aqui, perdido por um, perdido por 10. É. Então, o Brasiliense não tem o que perder. Sim. Se eles forem eliminados, estão sendo eliminados fora de casa. Se eles conseguirem se classificar, eles estão no lucro e classificando fora de casa, então... Mas, ô, Felipe, eu acho que vai ser mais feio para a ferroviária do que para o Brasiliense. Claro, que o Brasiliense... Uma desclassificação, se fala. Isso, isso. Sim, com certeza. Ah, o Brasiliense... Ainda mais pelo retrospecto, né? Sim, sim, mas o Brasiliense já foi de Série A, tudo, já disputou o final de Copa do Brasil, etc. Mas o investimento que a ferroviária tem, eu acredito que seja maior do que o Brasiliense. E por a ferroviária disputar o Campeonato Paulista, que é muito mais difícil, por exemplo, do que lá o Campeonato Brasiliense, lá de Brasília, o estadual de Brasília, não dá para comparar, né? A ferroviária já pegou mais casca grossa do que o Brasiliense esse ano. Ah, o Brasiliense disputa a Copa Verde, mas você não compara a Copa Verde nem com o Campeonato Paulista, cara. As cascas grossas que a ferroviária pegou aí no Campeonato Paulista esse ano. Corinthians, Palmeiras, Santos, o São Paulo. Enfrentou todo mundo, né? Sim. Enfrentou só casca grossa. Então, eu acho, assim, muito mais feio para a ferroviária, por ser em casa... E remontou o time, né, Murilo? Sim, teve que remontar o time. Para a Série D, né? É, teve que remontar o time para a Série D, algumas peças ficaram, mas ainda eu continuo com a... com a percepção que é mais feio para a ferroviária do que para o Brasiliense. Sim. Também eu tenho o mesmo pensamento, ainda mais, porque os torcedores das antigas, assim como eu falei aqui agora, vão ficar com o pezinho atrás, relembrando o histórico, né? Sim. Com certeza. Ah, essa semana você pode ter certeza que o pessoal lá vai, ali na frente do Pinheirinho, assistir o treino, apoiar a torcida, a torcida apoiar os caras. É praticamente certeza, porque ano passado fizeram isso, no meio da pandemia, esse ano, já mais, assim, entre aspas, tranquilo, mas o pessoal vai fazer isso aí, com certeza. Vai lá apoiar. Aí a cobrança vai ter, né? A cobrança vai ter em cima da diretoria, vai ter em cima dos jogadores. Eu acho que vai mais em cima dos jogadores, né? Mas a gente sabe, se for eliminado, o Elano já está praticamente fora da ferroviária. Dos jogadores e do investidor, né? É, eu acho que, assim, a diretoria em si, é ela que tem que ser a mais cobrada. Porque é ela que dispensa jogador, ela que contrata, ela que reformula elenco toda hora. Ano passado teve quatro técnicos, esse ano já teve dois. Fizeram a besteira de contratar o pintado, né? Aí acertaram com a contratação do Elano, mas eu não sei se o Elano aguenta, por exemplo, se for eliminado. porque você não sabe, é muito incerto a cabeça dos investidores da ferroviária, né? Não é uma coisa, assim, que você fala, pô, os caras acreditam no projeto, acreditam no trabalho. É aquele negócio, não deu certo, a fila anda. Ferroviária funciona assim. Só que vale lembrar também que a gente cansou de falar aqui várias vezes, o Elano tirou água de pedra, né? Que muitos jogos ele estava com vários jogadores da base, que os outros estavam machucados, não tinha contratação, e o Elano conseguiu fazer a campanha que estava fazendo até agora, né? Então seria injusto jogar nas costas dele. A não ser que ele faça uma escalação, que ele erre no segundo jogo, mas hoje, falando hoje, ele seria o último culpado. Eu também concordo. Ele seria o último culpado. Eu acho que tem que ter projeto. Você não pode pegar simplesmente o cara, ah, foi eliminado, eu vou mandar embora. Você tem um projeto. Você tem que ter um projeto. E fala mais, sendo eliminado ou não, eu não mandaria o Elano embora. Não, eu também não. Eu mandaria ele para o Paulista. Que é injusto você pegar um técnico com o que o investidor faz a carreira do cara. Só para o Paulista, que tem visibilidade e tem tudo. E depois, no meio da bomba, contrata qualquer um e joga lá como fizeram com o Elano. Então eu daria a chance para o Elano ficar. Tem que ter projeto. Se não tiver projeto, igual o Mirassol. O Mirassol tem projeto. O Eduardo Batista está quanto tempo no Mirassol? Dois anos que está no Mirassol? E está capengando na Série C. Não está aquelas coisas do time, não. E mesmo assim, continua lá. Continua lá. E eu acho dificilmente que ele vai sair. Sim. Eu acho dificilmente que ele vai sair. Porque se você for olhar também, Murilo, o Eduardo Batista não é um técnico ruim. Ele abraçou a Série C. Você vai mandar o cara embora? Você vai contratar quem? Um cara desconhecido, que não tem renome, para o Elano ficar desconfiado? E o investimento também do Mirassol esse ano caiu em comparação do ano passado. Ano passado, ninguém pensava que a pandemia ia fluir até onde fluiu, né? A gente começou a pandemia em fevereiro, a gente estava indo para o estádio ano passado. Em março, já ninguém estava mais fazendo nada. O Mirassol tinha feito um baita investimento ano passado. Conseguiram manter investimento. Esse ano já foi diferente. Não teve receita do estádio. Investimento normalmente cai, natural. Mas assim, eles se manteram na Série C. Pelo menos na Série C, eles estão lá mantidos. Não vai cair para D, não vai voltar para D, mas vai ficar ali na C. Ou seja, você não é uma coisa perdida, né? Diferente de se tivesse aí, ah, está na zona do rebaixamento, vai cair para a Série D. Não está. Eu acho que tem que continuar, manter o trabalho. E ano que vem, que provavelmente as coisas vão estar melhor, né? Assim a gente espera. É, o Mirassol hoje, estou com a tabela aqui. O Mirassol hoje está em sétimo lugar com 19 pontos. O Paraná, que é o primeiro da zona de rebaixamento, está com 13. O Mirassol está aí a seis pontos, então, da zona de rebaixamento. Exatamente dois jogos do final. Então, não classifica mais. e só um desastre para ele cair, né? E eles vão disputar a Copa Paulista, não vão? Sim. Então, coisa que eu acho que a Ferroviária fez errado. Está certo que o Mirassol tem duas pedreiras, né? Pega o Criciúma, que está em quarto colocado, e depois pega o Novo Horizontino, que é o primeiro colocado, mas o Paraná tem três vitórias no ano todo. E o Paraná teria que ganhar as duas, e mesmo assim não passa, porque o Mirassol tem seis vitórias, o Paraná chegaria a cinco. Então, o Mirassol também já não cai mais. Já não cai. Olha, sinceramente, cara, aquilo que a gente já conversou, o Mirassol ainda tem a Copa Paulista, pode ser campeão da Copa Paulista, não vai perder o ano, porque vai ganhar a premiação lá, vai ganhar o troféu, os caras vão ficar felizes. Ah, um troféu, tal, ganha uma vaga na Copa do Brasil. Sim. Disputa a Copa do Brasil de novo. Eu acho que quem deu bobeira de não disputar essa Copa Paulista foi o Ferroviário. Sim. E outra, Murilo, foi o primeiro ano que disputou a Série C. Eu lembro uma frase do Sanches, quando o Corinthians começou a disputar a Libertadores, o Sanches foi perfeito na frase dele. Ele falou, o São Paulo ganhou porque disputava todo ano, aprendeu a disputar e saber como que tem que jogar a Libertadores. a gente está começando a jogar agora. Lá na frente, a gente vai ganhar, porque a gente vai começar a jogar com frequência. Foi o que aconteceu. O Mirassol é a primeira vez na Série C, depois que caiu e conseguiu subir. Então... O Novo Horizontino não, né? O Novo Horizontino já veio da Série C, D, ficou nessa, né? Sim. Principalmente diferente, né? Então é aquele negócio, ah, tem que jogar tudo fora? Não. É lógico que você não vai aproveitar 100% do elenco. Mas pega lá uma base, muda para o Paulistão, vai entrosando essa base, contrata outros e forma um novo time para o ano que vem. Não precisa... Ah, o ano não prestou, joga tudo fora e começa do zero. Pelo menos eu penso que não é assim o caminho. Até time de Série A não pode pensar dessa forma, é que nem o Fortaleza agora, né? O Fortaleza, por exemplo, estou dando o exemplo do Fortaleza. Está perdendo jogos seguidos, né? Você vai pegar o... Ou o próprio Corinthians, né? Que quando estava sem os reforços, todo mundo falava, não, com esse time cai, com esse time cai. Não, mas assim... Chegou quatro caras que é titular, todo mundo fala, não, agora pelo menos o Libertadores classifica. Então não é assim, o time não presta e do dia para a noite todo mundo serve. Você tem que fazer o filtro e ver com quem você dá para contar. É lógico que para o ano que vem eu não ficaria com boa parte desses jogadores. Mas num campeonato que agora se depende deles, o Silvinho não vai falar, ó, eu não vou por você que o ano que vem eu não quero ser mais aqui. O cara vai ter que usar porque é o que tem. Aí a partir de dezembro ele começa a fazer o planejamento do time do ano que vem. Então, a gente deu dois exemplos aqui, o Vojavoda e o Silvinho. A questão é que o Vojavoda, ele remontou o elenco do Fortaleza e ele fez o Fortaleza crescer. O Silvinho não. Então, o Silvinho tem a infunça e não sabia dirigir. O Silvinho agora tem, vai, uma BMW e também não sabe dirigir a BMW. Sim. Eu tenho esses dois pensamentos, Silvinho. Se você pegar o retrospecto do Fortaleza, ah, vou mandar o Vojavoda embora porque perdeu quatro jogos seguintes. Pô, vai ser um tiro no pé da diretoria do Fortaleza. Diferentemente se a diretoria do Coro vai me falar, não, vamos realmente contratar um técnico que saiba montar esse elenco. Sim. O Corinthians agora montou um elenco bom, vai. O elenco ali, tem uma BMW, o Corinthians agora. O Corinthians agora tem uma BMW. Antes de um Fusca, agora tem uma BMW. Já deu uma boa melhorada. Mas eu manteria... Aí a gente está falando do caso aí, citando o exemplo do Elano, do Eduardo Batista e do Vojavoda, são três caras que eu falaria assim, pô, são três divisões diferentes. Claro que a gente está falando aqui de três divisões diferentes e de três caras que eu não mandaria embora por causa de resultado. O Fortaleza não vai cair. É certeza. O Fortaleza não vai cair. Está ali entre os seis primeiros colocados. Ah, mas perdeu os jogos seguidos, etc. Não importa. Uma hora isso ia acontecer, natural. O Fortaleza não tem o elenco que o Atlético tem, que o Flamengo tem. E o time que eles têm, nem o torcedor mais fanático falaria que eles classificariam. Não, jamais. E, pô, mantém o cara, entendeu? Mantém o cara, continua, continua com a ideia que está, continua com o investimento que tem, com a metodologia que tem e tenta ano que vem de novo. Porque ele chegou praticamente no início do brasileiro. Pegou o bonde andando. O Bojavoda, ele pegou o bonde andando. O Elano pegou o bonde andando. O Eduardo Batista já tem mais um pouco de tempo, né? Mas são três caras que eu não mandaria embora do time por nada. Agora o Silvinho, pra mim, se aparecer aqui hoje, após o jogo do Corinthians, que o Silvinho foi demitido, eu vou ficar feliz da vida. Porque, pra mim, Silvinho não é técnico, nem da categoria de base. É aquilo que a gente estava falando, né, Murilo? A gente sempre questionou o Silvinho. E o exemplo que você deu foi perfeito. O Corinthians tinha um Fusca e ele estava apanhando pra fazer o Fusca pegar no tramo. Aí, beleza. Até então, a culpa não era só dele, era da diretoria, que estava dormindo, né? Ou, como dizem agora, silêncio, porque o do William estava trabalhando. Eu não vou criticar ele hoje. Agora, o Corinthians mudou pra um carrinho melhor. O carrinho do ano, o câmbio automático, tudo esse negócio. só que o piloto não é aquelas coisas. Você viu o exemplo do jogo, por exemplo, do Juventude. Ah, o Corinthians, ele jogou melhor que o Juventude? Amassou o Juventude? Amassou. Mas ele substituiu errado. Entende? Exatamente. Ele escala errado. Ele não deveria ter colocado o Roger Guedes, por exemplo, de titular. Eu acho que não tem ritmo ainda pra ser titular. Tanto que, não só ele, mas como o Renato Augusto, o Willian, que eu não colocaria titular tão cedo, você vê que o Renato Augusto já sentiu uma lesão, né? Por quê? Claro. Não fez o preparo correto. Não entrou em forma. Não entrou em forma. Aí já volta jogando, tomando porrada igual ele tomou no último jogo. tendo a idade que tem, todo mundo vai acreditar mesmo. Se você analisar, Felipe, ele não é o cara, esses caras que o Corinthians contratou agora em setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai, bota aí três meses e meio. Ou três meses, vai, porque o campeonato acaba no início de dezembro. Esses caras que o Corinthians contratou não é pra esse ano. Exatamente. É pro ano que vem. Então não adianta torcer. A gente sabe como que é a torcida, né, Murilo? Que é tudo pra ontem. Ah, vai virar pelo título. Ah, vai acontecer isso. Pô, se você pegar o elenco do Atlético, o Atlético tinha um elenco já montado. Ele reforçou. Se você pegar o elenco do Flamengo, ele já tinha uma base montada. Ele reforçou. Se você pegar o elenco do Palmeiras, já tinha uma base montada. Reforçou. Você não vai querer comparar o Corinthians agora, que tem quatro nomes bons no elenco? O Juliano. Não, quatro não, vai. O Felipe caiu, mas vai voltar. Se você pegar o Corinthians, por exemplo, que tem Renato Augusto, Fagner, Cássio, Juliano, o Roger Guedes, o William, tem seis nomes aí que é titular em qualquer elenco do Brasil. Você também pode incluir aí por exemplo, o Fábio Santos. Pode colocar o Fábio Santos como um sétimo titular aí, apesar da idade. Mas você não pode comparar com o Palmeiras. O Corinthians chegou a quatro jogadores novos agora, praticamente no final da temporada. O turno acabou, o Corinthians contratou. Então, você não pode querer esperar ah, o Silvinho, ô Silvinho. Não, você não pode querer esperar o do Corinthians, o elenco, ô, o elenco do Corinthians tem que ser isso, tem que ganhar o título, tem que disputar o título, tem que ir para o Libertadores. Meu, uma sul-americana para o Corinthians, do jeito que está, está ótimo. Eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que está de ótimo, excelente tamanho o Corinthians pegar no final da temporada. falar assim, ah, o Corinthians não classificou nem para a pré, classificou para a soma americana. Eu não vejo motivo para, para a choro. Meu, não deu certo essa temporada, porque a gente contratou tudo no meio da temporada, o planejamento nosso foi errado, e a gente tem que recomeçar, refazer tudo de novo. e aí você vê que depois desses reforços, um monte de gente começou a falar, não, dá para brigar pelo título, dá para ficar para Libertadores, só que você pega, por exemplo, igual a gente sempre falou aqui, pega um jogo que um machucou, um está suspenso, volta a ser aquele fosco que todo mundo reclamava, pega um jogo de hoje, por exemplo, que só está o Roger Guedes fora de forma ainda, e o Juliano, está empatando com o Atlético-Guaianiense. Não, eu dei seis nomes aqui, quando você caiu, o Fagner, o Cássio, e os outros quatro que o Corinthians contratou agora, o Juliano, o Renato Augusto, o Roger Guedes e o William. O Corinthians tem seis jogadores, e você pode contar aí também o Fábio Santos, que é titular em qualquer equipe do Brasil. Só que chegou quase... Qualquer jogar, né? Mas eu acho que, porque quando quer jogar, porque eu vejo que o problema do Corinthians, é o técnico. Sim. Não, não, sim, agora é o técnico, igual eu estava falando. Antes, o Corinthians tinha um Fusca, então você não podia jogar 100% a culpa no Silvinho. Agora, o Corinthians já tem um carro do ano, só que o piloto não sabe dirigir esse carro do ano, porque ele está acostumado a ficar de copiloto. Então, agora... Tem gol lá em Goiânia. Gabriel Pereira, Corinthians 1, Atlético Goianiense 0. Vai salvando a cabeça do Silvinho aí. É o menino da base. E você vê assim, quem subiu esse menino da base? Um dos poucos que não foi queimado, né? Não, mas assim, que não foi queimado, mas sabe quem queimou? Quem queima a base do Corinthians? É a própria diretoria. Olha, e um bonito, desculpa te cortar aí, Murilo, mas um bonito gol do Gabriel Pereira, jogado individual, cortou dois, depois cortou mais um, acho que esse zagueiro não vai dormir hoje sem costela, e chutou para o gol fazendo 1x0. um bonito gol do Gabriel Pereira aí. Mas então, Felipe, a gente tem que analisar, você falando aí do Silvinho da base, se não fosse o Wagner Mancini, o Corinthians deve muito ao Wagner Mancini. Sim. Porque quem queimou esses meninos não foi o Wagner Mancini, foi a diretoria. Foi a diretoria que falou assim, eu não vou contratar ninguém, o planejamento aí, monta aí do jeito que você quer o Mancini, que o Mancini se virou com o que tinha. O Mancini fez esse time jogar com o técnico, ele tentou de todas as formas. E o Mancini demorou? Demorou. Mas o Mancini, quando saiu, o Corinthians já tinha uma cara, já tinha um esquema. O Felipe, ele tirou leite de pedra. O quebrou quando foi contratado, né? Ele tirou leite de pedra no passado. E ele armou o Corinthians no Brasileiro com aquele Fusca, com três zagueiros, e conseguiu ajustar a defesa. E a defesa do Corinthians sempre foi um ponto forte, era a chacota, que todo mundo fazia gol e passeava. Mancini com o que tinha, que era a molecada da base e o Gil desacreditado. Ajustou ali com três zagueiros, dois volantes. Silvinho chegou, já vai, caiu tudo. falou que era especialista na linha de quatro e quebrou a única coisa boa que o Mancini tinha deixado. É, eu teria mantido esse time no 3-5-2 aí, até porque se libera os laterais, você pode voltar o volante ali, que nem o pai do Willian falou, pra fazer a lateral, né? Você pode voltar ali o primeiro volante pra fazer o quarto zagueiro, fazer uma linha de quatro ali atrás, na hora de se defender, e na hora de atacar, você ataca no 3-5-2. Você vai ter oito caras atacando. Aí pra recompor, você tem o primeiro volante pra recompor ali. Mas o problema do Corinthians é que não tem o primeiro volante. O Gabriel, a barata tonta que tem ali no meio do campo do Corinthians. Se eu olhar o meio do campo do Corinthians hoje, Renato Augusto, Juliano, William, Roger Guedes, e até mesmo o Mosquito, vai? Se você olhar essa parte ali que vai preencher o meio de campo do Corinthians, esses caras, não são ruins. Mas aí você olha quem sustenta esses caras, você fica assim, pô, eu dependo totalmente da minha dupla de zaga e do Fagner e do do Fabio Santos, porque o Gabriel não vai ir. O Gabriel, uma hora ele vai ser expulso, ele vai fazer falta boba, o cruzamento na área que pode ser um gol pra uma falta boba que o Gabriel fez. Exatamente. O Corinthians não tem ali. O que é? Moreno, a gente estava falando da base, ao mesmo tempo que eu vou elogiar um, eu vou criticar o outro. O João Vitor foi recuar pra trás, pro Cássio, recuou mal, Cássio saiu abafando, jogador do Atlético deu um toquinho por cima de cobertura do Cássio, Raul Gustavo tirou em cima da linha. Então, pode ser considerado um outro gol pro Corinthians aí, porque tirou em cima da linha e arrumou a cagada do parceiro, né? É, mas isso é culpa do Silvinho. Entendeu? O Silvinho gosta desse negócio, o goleiro tem que sair jogando com os... Meu, esse negócio, acho que quem... É o José Mourinho que fala, goleiro não tem que jogar com os pés, goleiro joga com a mão. Esse negócio, ah, goleiro tem que sair sabendo jogar tocar, a bola tem que sair desde o goleiro, balela, o goleiro que pega a bola com a mão e joga pro zagueiro, o zagueiro que sai jogando com os pés. Aí outra história, não tem essa de goleiro, ah, vou tocar pro goleiro, pro goleiro começar o jogo. É ideia idiota do cara que fala que é especialista em N4. Não só ele, mas tem muitos treinadores aí, acho que a exceção aí vai de um goleiro que sabe jogar com os pés aí é o Ederson, do Manchester City. A exceção, nem o Neuer sabe jogar com os pés do jeito que o Ederson sabe. E olha que eles já falaram que o Neuer poderia jogar na linha, né? O Neuer pra mim tinha que ser reserva. Eu acho reserva do Neuer melhor do que mais. Eu não vou falar mal do Neuer aqui, senão daqui a pouco vão me xingar, né? Vão falar que eu não entendo porcaria nenhuma de futebol. Murilo, e só fazendo uma cornetada pra gente não perder o costume, né? Aproveitar que a gente tá falando do Corinthians, um posto que eu vi do senhor André Sanches, eu tenho que assinar embaixo. A Anvisa descobriu como aparecer na mídia. A gente viu o que aconteceu entre Brasil e Argentina. Que não tava errado. que não estava errado até aí, beleza? Só que o problema é o senhor Andrés Pereira do Flamengo foi contratado, veio da Inglaterra, oito dias depois já estava jogando contra o Santos aqui em São Paulo, ou seja, veio da Inglaterra pro Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se concentrou, viajou pra Santos, onde estreou e fez até gol, inclusive. Ninguém falou absolutamente nada, ninguém foi na casa do cara, ninguém falou nada. O William foi contratado no dia 30 de agosto. Foi apresentado na live de aniversário. Olha o listão do Flamengo aí, ó. E Cleiton, a gente tá falando de você hoje, cara. A gente pensou que você nem aparecer. o Cleiton tomou umas burdoadas do seu Severino e hoje o Parmeiro tomou do mistão do Flamengo. Isso que não tava os titulares, senão era um 5-1 de novo. A gente já vai falar desse jogo, vai. Vamos continuar falando da Anvisa aqui. Aí, beleza. Corinthians contratou o Ilha, que o mundo inteiro ficou sabendo, apresentou naquela live que todo mundo viu. O Ilha começou a treinar que todo mundo viu, todo mundo noticiou. Corinthians divulgou que ia vir pra Goiânia pro jogo, possivelmente com o Ilha titular que o treinou a semana inteira. Aí surge a notícia que a Anvisa foi na casa do cara verificar se ele tava lá, que ele tinha que cumprir a tal da quarentena, que ele assinou, que ele tinha que ficar 14 dias isolado. Mas aí você vê dois pontos. Primeiro, se ele tinha que ficar 14 dias em quarentena, ele não poderia nem tá treinando. O cara foi apresentado... O cara foi apresentado na live, naquela festa com todo mundo, começou a treinar, ninguém falou nada. aí do dia pra noite não podia jogar porque tinha que estar em quarentena. Aí vem a pergunta que eu vi o André Sanchez fazendo, o Alessandro Nunes fazendo. A Anvisa vai na casa de todo mundo que chega nos aeroportos, vê se vai ficar de quarentena, vê se tá fazendo tudo certinho. eu acho que não, porque com o André Pereira ninguém falou nada. Não, nem com o Kennedy, o Kennedy também tava treinando com o Flamengo. Exatamente. Ele veio do mesmo lugar que o Willian veio de Londres. Segundo, se o cara não pode, poderia julgar, a culpa é da Anvisa. Porque é beleza, tem que ficar em quarentena jogador vindo do... da Inglaterra. Chegou no aeroporto, tinha que ter uma equipe lá barrando. Não, eu acho que nem é só da Anvisa. Acho que é da CBF também, né? Não só Anvisa, Anvisa. Falando, você pode ser o Papa, pode ser o Zé da Coxinha, veio da Inglaterra, você vai ficar nesse hotel aqui, nesse quartinho, nessa casinha aqui, 14 dias, depois você vai fazer o que você tem que fazer. Aí eu questiono por quê? Os caras antes de sair da Inglaterra já faz o teste de Covid e ir lá. Quando chega, faz outra aqui. Quando chega, faz outra aqui. O porquê para se apresentar, faz outro teste. E antes do jogo, sempre faz também. Tem que fazer o teste. Olha como que funciona, a cada dois dias tem que fazer teste. E quando vai jogar, você tem que fazer 48 horas antes, 24 horas antes e duas horas antes do jogo. Ou seja, você faz teste a rodo. Não dá para entender. Aí o questionamento é, beleza, o Ilha não pode jogar hoje, prejudicou o Corinthians, prejudicou, lógico, porque o Silvinho treinou a semana inteira contando com o Ilha titular. Ele informa ou não, mas treinou. teve que arrumar aos trancos e barrancos alguém para pôr no lugar. Agora, o que vai acontecer com o jogo do Flamengo e o Santos? Que o Andréas Pereira jogou, inclusive, fez gol. Nada. Na minha opinião, tinha que ser anulado. Assim como o Santos falou que ia pedir anulação do jogo. Mas o que vai acontecer que a gente sabe? Nada. No máximo, uma multa para o Andréas Pereira. É, que o Flamengo vai lá e paga, né? E outro detalhe. Falaram até que se o Silvinho jogasse, ele poderia ser preso por ter mentido que estaria em quarentena e não ia estar. O Andréas Pereira vai ser preso também? Porque não cumpriu 14 dias. Inclusive, estava jogando em outro estado. Não dá para entender certas coisas que acontecem no Brasil. Assim, o que aconteceu com o Brasil e a Argentina, a Anvisa, eu não tiro a razão da Anvisa. Sim. Eu não tiro. Porque os caras é estrangeiro. A Argentina peitou, né? A Argentina quis bater de frente achando que podia. Exatamente. E nessa questão, a Anvisa avisou dois dias antes. Dois dias antes, 24 horas antes e no hotel na saída dos caras. Quem peitou ali foi a Argentina. Quem quis pagar de bonzão foi a Argentina. Quem ameaçou foi ali foi a Argentina. Ali eu nem culpo os caras da Anvisa. Ali eles tiveram a agir o papel deles. Só que você vê também agora com toda esse aue da Anvisa. Aí agora eu vou aproveitando. A CBF tem rabo preso no Flamengo, né? Não é o clube que tem rabo preso na CBF. É a CBF que tem com o Flamengo. Por quê? Flamengo é o único time que pode ter torcida no estádio e confronta todo mundo porque tem a liminar. Aí essa semana teve reunião todos os clubes exceto o Cuiabá e o Atlético Mineiro entraram para tentar caçar esse recurso do Flamengo. Flamengo pode jogar com o cara que veio da Inglaterra sem cumprir essa tal da quarentena. então você vê que nos bastidores o Flamengo tem agido e conseguido detalhezinhos que lá na frente vão ajudar, né? Eles conseguem o que eles querem e todo mundo cala a boca, né? Não tem o que falar. O Flamengo se tornou como fala? O time odiado. Sim. O Flamengo se tornou o time odiado. Ele acha que ele é especial. É, o Brasil está virando uma várzea. Exatamente. Na verdade, o Brasil continua uma várzea, né? A cada ano está piorando se você for analisar. Entra um, sai outro e o negócio piora. Não tem o que falar. E o Flamengo nadando em dinheiro acho que pode fazer o que quer, né? O Flamengo descobriu o poder do dinheiro, né? Os caras descobriram aonde o dinheiro pode levar e agora está ali, ó. Nadando, de braçada. Não, aí você pega. Tem dirigente do Flamengo dentro lá da CBF. Tem dirigente do Flamengo que vereador no Rio de Janeiro. Então, você vê que tem pelo menos uma ou duas peças ali em cada diretoria grande para ir mexendo os pauzinhos, né? Ah, diretor do Flamengo consegue conversar com o Bolsonaro a hora que quer conversa com o ministro a hora que quer conversa com a minha avó a hora que quer é assim que funciona o Flamengo. E Felipão, deixa eu falar uma coisa e essa coca aí? Ah, essa coca é aquela aquela coca geladinha que você toma que até lacrimejo o olho de tão gelado que tá? Mostra aí, mostra eu quero ver a coca. Eu não bebo coca, mas é de onde? Onde você compra? Tá até borbulhando, ó. os gás dela aqui, ó. Gás. Só no gás. E num copinho de plástico, hein? Pra dar mais gás ainda. Ô, 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 ô Newton Cleiton, ó quando você for comprar coca quando você vai comprar a Cleiton? Ó lá no São José é isso entre a rua 5 e o Cleiton papai Cris surta ele surta, mas faz mal não assim, pra quem toma eu faço a propaganda aqui pagando, não é só propaganda de tudo mas você e aquele negócio que o o seu Severino falou é lógico que quem gosta do Cristiano Ronaldo vai falar ah, ele fez certo, mas se analisar igual o seu Severino falou Coca-Cola era patrocinadora da Eurocopa ajudava a pagar o salário do cara o cara chega e faz isso não é não foi profissional ali, né? nem um pouco mas é aí, Murilo, pra quem gosta de refrigerante, água ou quer fazer um churrasco e não tem o aquele carvãozinho e tá no aperto o Roucos Bir ali no São José tem todo tipo de bebida tem petisco tem amendoim tem doce tem refrigerante carvão pro churrasco só eu ligar aí na na Roucos Bir falar com a Rose que ela vai atender vocês aí da melhor forma ó, ó, ó ó, ó, ó o comentário do Cleiton ó ó, o último comentário ó só compra o meu energético lá inclusive quando eles me vêm já pega um Ice Fox ou seja você precisa do energético aí ó tem Ice Fox tem Red Bull tem TNT tem de tudo lá olha lá o Leiton falando galera lá é gente boa ótimo atendimento é isso aí quem quem gosta de atendimento de qualidade preço baixo e produto de excelência só ir lá na Roucos Bir ou ligar falar ó tô passando aí já deixa separado pra mim faz pagamento por Pix passa cartão tudo pra facilitar seu atendimento e Felipe tira uma outra dúvida você vai pra uma festa vai pra um happy hour ali uma reuniãozinha com a família você vai ver aquele parente que já tá vacinado que tomou as duas doses da vacina faz tempo que você não vê aí você fala assim pô, vou me arrumar aí você fala assim nossa, não sei onde cortar o cabelo tô em vão Murilão aqui a gente tem a solução pra tudo depois que eu passei lá na Rose peguei meu refri um petisquinho pra levar pro encontro em família dou uma ligada lá pro Felipe Véios Barbearia seu xará meu xará vou lá na Véios Barbearia que fica na Doutor Leite de Moraes no quarteirão da Igreja Santo Antônio então pra quem vem de ônibus só descer ali no ponto da Igreja Santo Antônio você já vai ver no mesmo no mesmo quarteirão na mesma calçada o logo deles lá Véios Barbearia quem gosta de tomar uma cervejinha um refri na hora de cortar o cabelo lá eles tem atendimento diferenciado também Murilão exatamente ou você ou você vai ali vou passar ali pra levar as coisas ali vou fazer um encontro com a família vou lá no Vocus Beer depois eu vou dar um tapa no visual aí vai no Véio aí você vai no Véio Barbearia lá e já era quem tiver no Facebook aí pode entrar na página deles tem esse botão aqui que já cai no WhatsApp direto você já marca o seu horário você agenda fala que assistiu aqui no toque de bola que aí o Felipe vai fazer um preço diferenciado pra vocês vocês não vão se arrepender do atendimento também inclusive eu já tô precisando e dar uma retocada lá a Juba já tá crescendo de novo cortar o cabelo o cabelo cresce rapidinho igual barba né a barba a barba tô precisando também desde quando meu filho nasceu eu não fiz tô precisando dar uma parada se não o dia que eu estiver indo lá no Véio Barbearia é capaz de alguém achar que eu sou mendigo é o véio pra barba também então foi já pacote completo banho e toça exatamente exatamente e Filipe vamos falar de Série B agora vamos lá já fomos de Corinthians depois a gente vai falar o Cleiton a gente vai falar do Papai Cris também a gente vai falar do seu Palmeiras do time misto do Flamengo Flamengo mas vamos falar de Série B Murilão o Cruzeiro tá me surpreendendo eu acho que engataram sequência ali eu acho difícil cair agora classificar subir eu acho que não sobe muito difícil ainda apesar que tem quase um turno ainda mas tá 11 pontos de diferença eu acho muito difícil tirar essa vantagem é lógico no futebol tudo pode acontecer mas pelo menos pra torcida cruzeira é isso aí eu acho difícil o Cruzeiro cair pra Série C como era uma realidade muito próxima e uma realidade que o Cleiton já viu bastante o timinho dele né exatamente tá acostumado né Cleiton a gente espera que um dia que um dia vai passar o Palmeiras porque vai vai experimentar lá aí vem os porque eu vou falar isso daqui a pouco eu vejo os palmeirenses tudo me xingar mas não tem problema vai falar que a gente só fala mal do Palmeiras é exatamente tudo bem é cara o que me está me surpreendendo nessa Série B eu fiquei topudo da vida com o Náutico o Náutico tava em primeiro famoso Cavalo Paraguai né Moreira é o Guarani que tava bem mas agora tá indo vai e volta e o Botafogo tá no G4 cara Botafogo e o Goiás você vê que os caras queriam só derrubar o pintado no mesmo né ó o cara é chato depois que o pintado saiu o time ficou numa crescente que já tá em segundo a três pontos do Curitiba só ó e eu torço aí pra que essa ó eu não queria eu não queria que o Curitiba subisse o Goiás só por causa do Tadeu mas mesmo assim eu não queria que o Goiás subisse Botafogo pra mim podia ficar mais um ano na Série B eu queria que subisse o Guarani eu queria que subisse o Náutico eu queria que subisse Sampaio Correia eu queria que subisse até o CRB legal mas agora esses três aí pra cima cara o Cruzeiro pra mim pode continuar vai ser legal ver ano que vem Grêmio e Cruzeiro na Série B vai ser bacana Série B que tem bastante ex-afiano né no Goiás principalmente tem o Matheus São Cristiano tem o Tadeu tem o Bruno Mezenka no Botafogo tem o Felipe Ferreira no Guarani tem o Tony que tá emprestado ainda é da Ferroviária é emprestado aí no Guarani tem o Bruno Silva que jogou na Ferroviária jogou no São Paulo inclusive tá tentando agendar agendar uma live conosco depende da agenda dele lá de jogos então tem bastante ex-afiano aí também o Cruzeiro tem o Claudinho que voltou a jogar com o Luxemburgo e tá jogando bem e o Vasco que não tem jeito o Vasco é o Vasco o Vasco não tem jeito o Vasco acho que vai fazer igual o Cruzeiro amargar uns bons anos na série ó o Luxemburgo grava o que eu tô falando ele não aguenta até o final do campeonato o Vasco é o Palmeiras do Rio de Janeiro ah o Vasco o Vasco olha até o Botafogo tá melhor que o Vasco time grande não cai mas será cai sim deixa a mamãe Crefisa sair pra você ver se não cai é eu também acho o Vasco pra mim não tem mais jeito o Luxemburgo não aguenta até o final do campeonato não aguenta olha eu posso me enganar Murilo mas eu acho que Coritiba e Goiás tem bocha de já estarem lá Botafogo também eu acho que a briga eu acho que a briga pelas duas últimas vagas vai ser aqui ó eu acho que esses quatro times brigam pelas duas últimas vagas infelizmente o Náutico não vai tá né maior torcida de Pernambuco do Recife né de novo igual eu falei tem muito jogo pela frente muito campeonato mas acho muito difícil a gente ter uma surpresa diferente dessa do momento atual eu queria o Náutico cara pô faz tempo que o Náutico lá jogar nos aflitos lá com aquela torcida torcida aquela apaixonante é bonito pra caramba cara aí você é obrigado a ver o esporte na primeira divisão mas você não vê o Náutico no esporte com aquele monte de ex-jogador asilo né pelo amor de Deus não o esporte o esporte deveria estar na série D série C pelo amor de Deus outro em nenhum eu não tenho empatia pelo esporte desde aquela final de 2008 empatia nenhuma pelo esporte e o maior de Pernambuco é o Náutico o maior o maior é o Náutico e tem a série A né Felipe vamos falar de série A agora deixa eu por aqui você vê como tá sendo importante essa vitória do Corinthians o Corinthians está indo a 31 pontos e ficando a 2 pontos do G4 está abrindo 4 pontos ali do do Cuiabá que é o primeiro fora do G6 então é uma pontuação pra ganhar um pouquinho de gordura né e o Cuiabá que eu achava que ia cair difícil tá certo que o Bragantino tem um jogo a menos aqui ainda mas eu acho que a briga pelo G6 também vai ser esses 4 aqui é lógico que tem tem a Libertadores que se alguém for campeão abre mais uma vaca tem a Copa do Brasil mas eu acho que Corinthians hoje tem boas chances é assim eu prefiro entre pré-libertadores e sul-americana eu prefiro sul-americana ah não sim eu também mas você pega por exemplo na minha opinião os dois próximos jogos vão ser os fundamentais pra decidir a vida do Corinthians porque o Corinthians agora pega o América deixa eu ver se eu em casa e pega o Palmeiras em casa Palmeiras é difícil mas é aquele negócio Murilo são vários jogos sem vencer do Palmeiras são dois jogos em casa que o Corinthians tem que mostrar o que quer e o que que vai querer nesse campeonato e tem o detalhe que pode ser o diferencial vai ser no meio dos dois jogos da Libertadores então se por exemplo quarta que vem Palmeiras perder de 1 a 0 2 a 0 possivelmente o Palmeiras vai poupar o jogador pra tentar a vida porque eles vão priorizar a Libertadores né ó o Palmeiras cara o Palmeiras é aquele time que quanto mais fica tempo sem jogar pior fica quando volta sim então eu é igual os torcedores falaram hoje Palmeiras teve quase 15 dias pra treinar e fez essa enharca aí hoje né então por isso que eu falo quando o Palmeiras tem a sequência de jogos ele tem uma sequência boa ele sempre vai estar ali bem mas ó eu não eu não boto fé no Corinthians no clássico cara a gente tá nove clássicos sem vencer ó e tem tem outro detalhe ó porque o Corinthians pega o Palmeiras no sábado dia 25 na terça o Palmeiras joga de novo com o Atlético então então o Palmeiras não seria louco principalmente mesmo se ganhar o jogo por 1 a 0 ou empatar o Palmeiras não seria louco de pôr o titular contra o Corinthians ou todos pra machucar ou desgastar né porque aí vai ter pouco tempo pra recuperar os caras né assim muito pouco tempo e pra quem é corinthiano é lógico que vai torcer por um resultado do Atlético também né sem dúvida só que também aquele negócio tem que ser aquele resultado pra deixar o jogo em aberto ainda né que tanto o Palmeiras quanto o Atlético é aquele jogo que se for 2, 3 gols de diferença aí já é mas eu sinceramente eu não acho que vai ser isso assim eu acho que vai ser eu acho que vai ser igual o jogo do São Paulo mais ou menos vai ser bem equilibrado vai ser equilibrado acabar aí do primeiro jogo ser aquele jogo de compadre todo mundo ficar se estudando o primeiro jogo que Deus quiser no segundo jogo o do Palmeiras com o Atlético o primeiro jogo é onde? o primeiro é na terça-feira dia 21 no Allianz Parque é isso é o problema o primeiro jogo em casa o Palmeiras seria melhor o segundo jogo em casa nessa situação lembrando que o Atlético assim como o Flamengo tem a liberação de torcida então possivelmente no dia 28 o Atlético o Guianiense aqui pra mim não saiu saiu agora então é aquele negócio né Murilo além de fazer o segundo jogo fora de casa tem a questão da torcida que ajuda a pressionar por exemplo um árbitro que for escalado que não seja experiente né é mas você pensa vai ter o que Diego Costa e o Vargas e Keno no banco né é lei do ex né o Keno sim e a zona de rebaixamento você não mostrou a zona de rebaixamento vamos só falar da zona de rebaixamento deixa eu pôr aqui de novo América Grêmio Sport e Chapecoense o Grêmio que tem um jogo a menos comparando o América e o Sport só que tem o mesmo número de jogos do São Paulo porém São Paulo e Grêmio tem dois jogos a menos que o Juventude e o Bahia eu acho que dificilmente esses dois times caem eu acho que o Grêmio não cai eu acho que o Juventude ou o Bahia pode entrar aí nessa brincadeira o Sport pra mim acho que já enterrou o caixão o Chapecoense o América é aquele time que sobe e cai e como o Cleidson falou aí o comentário o brasileiro vai ser decidido nas últimas rodadas sim o brasileirão vai ser decidido nas últimas rodadas Murilão e tem VAR tem VAR em campo não há confirmação do gol do Atlético ainda agora os jogadores vão todo pra cima do árbitro podemos ter uma anulação do gol aí tem um jogador do Atlético que ele está em posição de impedimento e ele vai pro lance na minha visão ele atrapalha o Roger Guedes que está marcando o cara que cabeceou e fez o gol que estava em posição legal só que na minha opinião o cara que o cara que está em impedimento prejudica o Roger Guedes aqui já apareceu aqui no aplicativo o gol anulado eu tinha até tirado a tabela que eu ia atualizar pra ver o prejuízo que esse gol traria ao Corinthians né mas vamos aguardar aqui tô aqui na minha página aí a gente vai falar de Cristiano Ronaldo só antes disso antes da gente falar de Cristiano Ronaldo aí a bola bateu na mão do jogador também a hora que o cara cabeceia bate na mão desse jogador que estava em posição de impedimento também gol anulado já apareceu aqui gol anulado só fazendo um adendo Felipe o que você achou do jogo do Flamengo e Palmeiras hoje pra gente já pular pra Premier League e falar da estreia do Cristiano Ronaldo Murilo com esse tanto de desfalto que o Flamengo tava eu achava que e por ser em casa eu achava que o Palmeiras teria mais chance fez um a zero a hora que fez um a zero aí o eu falei agora já era mas o que o Michael e o Pedro jogaram hoje foi brincadeira então anularam o Gustavo Scarpa o Gustavo Scarpa não começou titular já é um erro do 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 Portuga né já é um erro enorme dele o Zé Rafael não entendo porque usa Rafael titular não dá pra entender porque ele jogou o Zé Rafael titular foi expulso ainda Murilo caiu o juiz deu gol hein aqui tá aparecendo um gol anulado o árbitro confirmou o gol brincadeira e deu cartão amarelo pro Fábio Santos agora o time do Corinthians inteiro em peso e o árbitro confirmou o gol do Atlético Goianiense mesmo batendo na mão do cara mesmo batendo tá confirmado o gol é CBF né o que você vai esperar da CBF mas tudo bem prejuízo enorme pro Corinthians esse gol de empate a gente mostra a classificação atualizada daqui a pouco mas é aquilo que a gente tava falando né Murilo quem é torcedor mais tradicional não pode achar que vai ser esse ano que vai dar resultado desse time né ah não esse campeonato tem que se usar como laboratório pra preparar o time pro ano que vem e só aqui voltando a falar do jogo do Palmeiras não dá pra entender porque o Gustavo Scarpa entrou no segundo tempo no lugar o prejuízo desse empate só descortando Murilo Corinthians continua em sexto só que agora com 29 pontos quatro atrás do Fortaleza e pode deixar o próprio Atlético Goianiense passar porque o Atlético tem um jogo a menos e vai falar o que? e tocou na mão do cara mesmo Felipe? na minha opinião tocou até não na minha opinião foi dois erros aí porque o cara atrapalhou o Roger Guedes de marcar e depois na hora que ele cabeceia toca na mão dele e mais um prejuízo para o Corinthians Juliano está sendo substituído segurando a coxa ou seja mais um que está no seu limite físico ele até caiu em campo aqui de dor é aquilo que a gente estava falando não adianta os caras chegar e já pôr para jogar querendo que o cara jogue em 90 minutos que o cara não vai aguentar e são jogadores de idade avançada vai estourar músculo vai estourar ligamento e é pior ainda né pode é erro do Silvinho tem que saber escalar ele não sabe vai fazer o que né fala de Premier League Filipão vamos lá Cristiano Ronaldo é uma besta enjaulada né Murilo então cara assim se não fosse ele o Manchester estaria o Manchester estaria ferrado só que o problema ele vai carregar se você puder colocar a tabela da Premier League aí ele vai carregar ele vai carregar esse time do Manchester e o United nas costas ah o Manchester está em primeiro tal pô mas ainda só foi quatro rodadas claro você não vai ter aí por exemplo o Cristiano Ronaldo em todos os jogos vai ter jogo exatamente é a mesma coisa achar que o Messi e o Neymar vão jogar todos os jogos em Paris sim mas é diferente o campeonato inglês é mais disputado sim você tem aí o Manchester em primeiro está com 10 pontos empatado com Chelsea e Liverpool é a diferença no número de gols marcados né o Arsenal que é a vergonha né Murilo o Arsenal o Arsenal cara ganhou mas cadê o Arsenal em 16º foi a primeira vitória no campeonato o Arsenal morreu e esqueceram de enterrar essa é verdade Premier League cara vai ser uma das Premier League mais disputada porque assim eu vejo que todos os elencos estão nivelados não tem mais aquela disparidade todo mundo se reforçou dele né é e não tem mais aquela do Manchester City está com o elenco que vai fazer 100 pontos ou o Liverpool que está com o elenco ali que vai disputar pau a pau com o Manchester City o Manchester United tem chance tem chance mas aí vai caber ao Solskjaer saber trabalhar o time melhorou umas peças contratou ali o Varane o Cristiano Ronaldo e o inglês lá o menino que jogava no Borussia ah contratou 3 peças melhorou o elenco melhorou o elenco mas o que você vai esperar do meio campo que você tem Fred o que você vai esperar ali de uma lateral que você tem Luke Shaw o que você vai esperar de Pogba o que você vai esperar de De Rea no gol o Cristiano Ronaldo não faz milagre sozinho o elenco da Juventus era o como fala como a gente pode dizer era limitado era limitado e tinha o Cristiano Ronaldo lá e o Cristiano Ronaldo fazia das tripos o coração carregava o time nas costas eu não vejo esse time do Manchester United aí por exemplo mais cascudo do que o do City do City você tem ainda peças de reposição o Chelsea tem um balado do ano passado e se reforçou bem o Liverpool eu acho ele lançou um adendo final de jogo em Goiânia Corinthians 1 Atlético Goianiense 1 empatou não é um mau resultado pelo time que entrou em campo né sabendo o técnico que a gente tem sabendo o que foi o que aconteceu nos bastidores mas em termos de classificação é aquilo que a gente estava falando um prejuízo enorme para quem pensava em Libertadores né sim com certeza prejuízo gigantesco porque agora são dois jogos em casa que aí vão vai ser mais pressionado ainda para ganhar é e você vê podendo não ter Juliano que saiu segurando a coxa esse é um outro detalhe também cara o Silvinho é muito burro o Silvinho é muito burro muito burro não dá nem para comentar aqui do muito do do Silvinho porque enfim voltando a falar do assunto Premier League o Manchester United ontem não jogou bem foi praticamente massacrado pelo Newcastle no início do jogo sofreu foi muito sofrido para empatar e para virar o jogo o Manchester United não para abrir o placar e para depois fazer o segundo gol que o Newcastle empatou cara sofreu diante do Newcastle você pega a tabela de classificação e você olha a posição do Newcastle está na zona de rebaixamento sim o Newcastle tipo assim o dono do Newcastle não está nem aí ele só quer saber de grana o Newcastle não tem um bom elenco para o elenco que o Manchester United tem sofrer do jeito que sofreu não dá aí você tem o Chelsea que pegou o Aston Villa meteu 3 o Kaku fazendo gol Jorginho jogando bem aí o Tottenham que se ferrou fora de casa tomou 3 do Crystal Palace teve jogador expulso aí você tem ali vai o Liverpool ganhou do Leeds United ganhou bem fora de casa 3 a 0 olha a Premier League esse ano vai ficar aberta cara eu acho que vai ficar aí entre Manchester United Manchester City Chelsea eu sempre falei a Premier League para mim é o campeonato mais difícil e o Brasileirão vem em segundo vem em segundo é porque você pega os outros o espanhol sempre era Barça e Real agora que o Barça e o Real estão nessa decadência que tem um Atlético de Madrid que se reforçou bem o italiano é Juventus e Milan não muda muito ou Inter ou Inter o Alemão é Borussia é Bayern é só Bayern é o Borussia mais então você pega não tem então até que o Bayern depois que reformulou o time inteiro que seria para decair você vê lá sendo campeão indo para a Champions porque não tem é a mesma coisa por exemplo o PSG na França sim é e o presidente o que mais me chamou atenção foi a declaração do presidente da La Liga né falou que o Paris Saint-Germain é um time de veteranos e que Vinícius Júnior que o campeonato espanhol tem estrelas como o Vinícius Júnior desmereceu totalmente o time do PSG aí eu quero ver quando o PSG pegar o Real Madrid pegar o Atlético de Madrid pegar o Valencia pegar o Barcelona o pau que vai tomar é ótimo que o Oslique eu acho que vai ser uma das Champions League mais disputada e menos previsível né cara mas ó você claro tá difícil tá difícil tá equilibrado tá equilibrado mas no fim das contas você vai ver ali vai o Cristiano Ronaldo por mais que tá no Manchester vai chegar ali numas oitavas ou numas quartas eu acho que não passa disso aí você tem o Bayern eu acho que aí você tem o Bayern que tá voando é provavelmente vai um semifinalista o Chelsea outro provável semifinalista o PSG outro provável semifinalista e o Manchester City que é outro provável semifinalista o Milan que vai morrer numas oitavas a Inter que vai morrer numas oitavas o Real Madrid que morre numas oitavas o Barça que morre numas oitavas então você não vai ter muita surpresa você vai ter surpresa você pode ter surpresa na primeira fase e nas oitavas de final mas das quartas em diante vai passar aquele time que tem mais mais culhão e os que tem mais culhão esses quatro que é o Chelsea que é o atual campeão o Manchester City se tiver mais elenco é o Manchester City que é um time forte tem uma base jovem tá chegando aí nos últimos três anos o PSG que também tá chegando nos últimos três anos e o Bayern que é fora de sério né sim Murilão só mostrando aqui o lance que gerou toda a web pra depois ninguém falar que a gente que é clubista que a gente é corinthiano tem o tem o vídeo também aqui só um minuto mas vai cair a live não? não eu acho é só da bola partida tem o Roger Guedes dando posição mas se o cara participa da jogada aí tem que ver no lance né eu tinha visto o vídeo aqui agora já já sumiu mas aqui ó esse cara tem impedimento e ele atrapalha o Roger Guedes de subir na bola e depois a hora que o Zé Roberto cabeceia bate na mão dele a bola antes de ir pro gol ou seja dois erros aí porque ele participa da jogada e a bola bate na mão dele então se a bola bate na mão dele a nova regra da FIFA é bem clara bateu na mão no ataque é falta independente se foi com ou sem intenção sim quando é um lance de ataque não interessa se a bola bateu na mão a regra é essa então e outra pelo próprio vídeo em câmera lenta você vai ver depois que o cara deixa o braço esse caso de propósito se o cara não tem intenção na hora que ele ele pula ele recolhe o braço né sim mas não foi o que aconteceu é coisas que só acontecem com a CBF né só acontece aqui no Brasil sim já dá pra perceber que na saída de bola ele tá vendo que não tem impedido né deixa eu só ver se eu consigo achar esse lance crucial aí é eu acho que eu não vou conseguir achar pra gente por aqui debater mas igual você falou só desse lance já dá pra ver que tava errado né sim ele participa da jogada participa porque ele impede o Roger Guedes de subir né sim ele faz o Roger Guedes se preocupar em marcar ele e depois ele partiu tocando com a mão depois do cabeceio né é mas é contra o Corinthians a imprensa não vai falar nada isso aí você pode ficar tranquilo se fosse contra o Flamengo aí o Juiz tinha anulado assim com certeza e se fosse a favor do Corinthians aí você ia escutar por dois anos isso aí esse lance se o Corinthians tivesse anulado esse gol esse jogo já iam ficar falando né com certeza amam falar do Corinthians mas faz parte vai é igual a gente estava falando não dá pra cobrar nem esperar muito não o esquema é o esquema é treinar esse time e tentar alguma coisa o ano que vem da CBF você não pode esperar nada nada absolutamente nada da CBF e torcer pros que estavam machucados quando o Juliano saiu recuperar né porque se não volta a ser o Fusca de antes né é o Lua tem que voltar e assumir o protagonismo né porque vai ter o William vai ter o Roger Guedes pelo menos sim no mínimo ali tem que jogar o Lua tem que se virar tem que mostrar que ele quer jogar bola exatamente ver se eu consigo achar aqui só mais um um pouquinho aí Moreno eu achei um vídeo aqui deixa eu ver se é esse só um minuto que ao vivo é isso aí a gente procura na hora pra e agradecer ao Cleidson né Felipe sempre assistindo a gente sempre comentando ele o Gustavo exatamente o Flavinho não apareceu aí a Rosilene que não aparece faz um tempo a mãe do Igor Meritão é eu não vou conseguir achar Morilão mas depois quem vê pode tirar suas conclusões aí na minha opinião já tá errado por essa foto aí que ele corre pra bola e participa da jogada e depois a hora que o jogador cabeceia bate na mão dele ou pelo menos toca levemente é eu acho assim se tocou na mão já é motivo pra parar o lance se dá falta mas se for analisar já começa a ir rápido porque ele participou da jogada né é ele correu pra bola né ele correu pra bola e ele atrapalhou o Roger Guedes de marcar então ele participou da jogada já tinha que ser anulado ali ele correu pra bola acho que a partir do momento que o cara corre pra bola ele tá mostrando tipo assim eu tenho intenção de participar do lance exatamente se ele tiver estado parado ah tô parado não vou nem correr e pra quem gosta de futebol agora às nove horas tem o primeiro jogo da final do feminino que a CBF tanto quis né Corinthians e Palmeiras fazem o primeiro jogo aí da final dá um palpite Felipe cara eu acho que vai dar Corinthians eu acho que dois a zero Corinthians também vou de dois a zero Corinthians que o Corinthians querendo ou não tem mais jogadoras a nível de seleção do que o Palmeiras né e o elenco é mais formado né joga mais tempo junto sim já é mais cascudo né e a Libertadores e a Menina começa em outubro ou novembro eu preciso confirmar mas eu acho que é outubro final de outubro Libertadores sem menina onde Corinthians vai participar nossa ferroviária vai participar o Havaí e Tinderman vai participar e aquele negócio com a Ferroviária tá disputando Paulista ainda mas o tem que joga Libertadores então use esse Paulista aí pra pra laboratório para Libertadores Libertadores é um campeonato importante exatamente atual campeã pode ganhar o tri o bi seguido e o tri campeonato pensou então tem que pensar por esse lado ó deixou por aqui ó achou o lance achei o lance ó então tem a cobrança de falta ó como ele atrapalha o Roger Guedes aqui ó vai ter o outro ângulo aqui agora você tá revendo gol do Atlético Goianense zero gol do Atlético do Turo deixa eu pôr a câmera ali ó tá impedimento ó como ele atrapalha o Roger Guedes de subir pra cabecear e ele também sobe pra cabecear né ele participa da jogada sim aí tem a câmera atrás do gol que mostra com mais clareza o toque ó essa câmera ó ó ó o braço dele erguido aqui tá acima do ombro né não pegou bom deixou o Atlético ganhar espaço tanto que o Cássio se perde na bola por causa do toque que tem um desvio né nítido mas é CBF né né é que é CBF não duvida de nada se fosse a favor do Flamengo nada disso teria acontecido como não vai acontecer com Andréas não capaz do Willian ser punido ainda Murilão então só recapitulando sexta-feira sexta-feira a gente tem live com o Sérgio Soares vamos dar o espaço aí para os treinadores falarem como que é para eles esse bom par deio que muitas vezes cai neles e nem sempre eles são os verdadeiros culpados lógico que em grande parte os treinadores tem culpa mas a gente sabe também que muitos deles são injustiçados então a gente vai dar esse espaço aí para para eles falarem e explicarem como que é ser um treinador nos dias de hoje e teremos sorteios também vamos ter caixa de cerveja vamos ter sorvete refrigerante boné do vamos meu filho que é a empresa do Sérgio Soares então vai ser uma Marami divertida e com sorteios aí sorvete eu posso ganhar o sorvete dá para ganhar com certeza é mas eu estou na aula fechou por ir lá fechou Felipão tamo junto valeu mano até semana falou